A gente vai lançar um novo website de SEDECO, parte do nosso manejo está para ter uma economia inclusiva, uma economia inclusiva significa que não está somente consumidor, mas tem consumidor e comerciante, e nesse caso, aqui, nós queremos que todos têm participação da nossa economia, todos têm o direito para ir para a parte da nossa economia, e isso significa que o consumidor está aqui com seus direitos. E isso é bom informar para cumprir um produto, um serviço, e sair com seus direitos, para reclamar seus direitos, para portar crítica, e isso aqui é importante para o consumidor, que é tudo necessário, e nós sabemos que a pessoa está central, a cidadania, a consumidor está central, e nós, como o governo, não sabemos que qualquer pessoa, nós estamos com o consumidor vários anos, nós estamos aqui com nossos direitos, e nós estamos comprando um produto, ou nós estamos comprando um serviço, e nós estamos comprando algo que não está conforme com as expectativas. O motivo é que nós decidimos fazer um website completamente novo, trazer um website novo para assinar todos os consumidores, para que tenha melhor informação, para informar debidamente dos direitos, e o website aqui tem um website que nós preparamos junto com o Diense Consumentos, e o Herbos Schermen, o SEDECO, e há uma atriz junto com o Comitão, e o Chefe Consumentos, o Sr. Trump, que também explica um tiquinho mais, aqui um rato, de um website, e a meta está, para todos os cidadãos, saber o que o seu direito não está, que vai um caminho central, e para revisar, e para ver o que o leito está, e há um tipo, há um exemplo, há um documento que pode usar, se tem um ou outro conflito, e essa compra atual, se você quer considerar como o consumidor, a world view lá. Porque o consumidor não está em motor de nossa economia, e é muito importante para não ter acesso à informação. Como governo, é a nossa responsabilidade para procurar, para ter informação debida, e há um website, é o primeiro passo para a raça, e é a parte diferente, o trabalho que nós estamos fazendo para fortificar a posição do consumidor, de cada cidadão como consumidor, e nós decidimos a lançar o website, e informando ao povo também que é algo que está dentro do processo, nós vamos começar dentro de pouco, com a marketing campaign, que caminha continuamente, nós vamos informar o consumidor, para receber vídeos, o que está no direito, e o que está no direito, é para proteger os humanos. Nós queremos que, uma vez que o consumidor tem acesso, e sabe que o seu direito não está, é para enforçar o direito não está, e no momento que, assim, tem que um produto, um comerciante não tratava de maneira correta, mas tem caminho para a casa. Nós vamos entregar cada peticão, que está trabalhando ali, como parte de visão, para ter, em dado momento, um small claims court, que está um caminho para o consumidor, para entregar o seu dinheiro, e para ajudar também. Agora, como isso é um caso, é um caminho largo, está com o estado de roupa e placa, está tarde, e tem necessidade para ter um caminho para o consumidor, de forma mais eficiente, para entregar o dinheiro, e para ter um veredicto, para donar um direito, em caso, quando não tem acordo com o serviço, ou para o produto. Nós estamos trabalhando ali, mas nós estamos trabalhando ali, vários outros pontos, para o direito do consumidor, para a AUE, nós lançamos o website, e eu quero invitar o senhor Júri Tromp, que está o chefe de consumidores aqui na SEDECO, para vir a apresentação, um corte de website para os nossos cidadãos. Tem um quadro de reorganização, para colocar mais ênfase, e enfocar um pouco mais para o consumidor, para o consumidor, junto com a nossa cinta, e eu quero dar o primeiro passo, para nós lançarmos um website, para nós vamos trazer uma informação para o povo. Se você está na website, para nós, eu vou entregar um chefe de website, e eu quero facilitar o acesso para o consumidor. Também, se tem casos de barrigo do comércio, que vão entregar, eu quero também entregar. Na base de entregar o chefe, eu quero dar o que é diferente serviço, que é o deem que está brinda, vou dar o ponto para o conselho jurídico, também vou pedir para a inspecção, se trata de caso de juro, ou prez. E, eu quero dar o que é diferente documento, que o consumidor usa o mesmo disposto, para assinar o que é o que é. Eu quero dar uma invitada urgente, para visitar o website, visitar o website, então, se tem mais perguntas, sempre vou entregar uma pergunta via e-mail, também nós temos uma linha de WhatsApp only, para a inspecção que é o primeiro passo, para a inspecção que os povos brindam mais informação, e também uma melhor proteção para o consumidor, e assim, é o processo de lei.